O que acontece depois que morremos? Amém? Graças a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo neste canal. Aqui nós temos conteúdo semanalmente a respeito da Palavra de Deus. Temos sermões, temos estudo da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos fazer aqui um estudo a respeito do pós-morte do corpo físico. Todos nós vamos passar por isso, a não ser que Jesus volte, mas não é o tema que nós vamos discutir. E eu quero deixar um texto base que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 8. Amém? Que nos diz, Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, neste versículo, nos deixa bem claro o seu posicionamento. E também depois a gente vai estar meditando ali na primeira carta aos filipenses, que ele reafirma isto, que ao deixar o seu corpo físico, ele vai habitar com o Senhor. Amém? E também eu defendo esta tese que o homem, após a sua morte, a morte do seu corpo, a sua alma ainda permanece consciente, mas existe também mais duas interpretações, pelo menos a respeito deste assunto. A segunda interpretação acredita no sono da alma. E essa tese que acredita no sono da alma, ela é muito defendida pela igreja adventista do sétimo dia e também pelas testemunhas de Jeová e outros grupos hereges, outras denominações hereges que não acreditam na luz da palavra. Tem interpretações erronas. Muitas dessas igrejas, elas mudam a palavra do Senhor. Mas eles acreditam, então, no sono da alma. Eles acreditam que quando o homem morre, ele passa a estar num estado inconsciente até a volta do Senhor Jesus. Claro que eu, como você está vendo nesse vídeo, eu não abordo, não acredito nessa interpretação. E a terceira ramificação a respeito deste assunto é a respeito do purgatório. Só que aqui não vai caber essa interpretação, que é a da igreja católica, porque ela vem dos sete livros que se encontram no Velho Testamento. Sua base é nesses livros. E nós aqui, que bom público que está me assistindo, tem esses livros como apócrifos. Ou seja, livros que não têm inspiração de Deus. Amém? Então, vamos abordar a respeito do sono ou do estado consciente da alma. Em 1 Filipenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 23, o apóstolo Paulo aqui, ele nos deixa mais um versículo a respeito deste assunto. Ele nos fala assim, Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele está frisando aquilo que ele acredita. Ou seja, de quando ele partir, ele vai estar com Cristo. Também em 1 Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito deste assunto também nos versículos. Deixa eu encontrar aqui. Glória a Deus. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5 e o versículo de número 1. Ou seja, a casa terrestre que o apóstolo Paulo está descrevendo seria o seu corpo. Porque o próprio apóstolo, ele fala nas suas cartas, dizendo que nós somos o templo santo do Senhor e o Espírito de Deus habita em nós. Ou seja, a ele se referir, casa terrestre, ele está falando do nosso próprio tabernáculo. Que quando nós partirmos deste próprio tabernáculo, ou seja, se o tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Glória a Deus. Já temos algo preparado por Deus. E a tese do sono, a tese do sono da alma se dá pela passagem do ladrão da cruz. É muito defendida porque ali há uma interpretação errônea acerca daquela passagem. Os adventistas acreditam que o ladrão na cruz, Jesus estava falando no tempo presente. Ali há uma interpretação do versículo. E eu quero trazer isso aqui neste vídeo. Não quero fugir deste assunto. Em Lucas 23, 43, Jesus diz, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós que acreditamos na consciência da alma após morte, que nós vamos estar com o Senhor, como disse o apóstolo Paulo, nós interpretamos este versículo que realmente aquele ladrão após a sua morte, ele já habitou com Cristo. E é claro que eles aqui, eles vão para a interpretação do original, que ali o próprio Jesus está dizendo, Na verdade, na verdade, te digo hoje. Aí, complementando, que estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus está falando no dia de hoje. Mas segundo R.C. Sproul, comentando essa passagem, ele disse, Dificilmente era necessário que Jesus dissesse que estava falando hoje. Esse desperdício de palavras por parte de um homem que lutava para poder respirar nas agonias da crucificação é exatamente improvável, pelo contrário, de maneira consistente com o resto das evidências bíblicas, quanto ao estado intermediário. A promessa é que o ladrão é que ele estaria reunido com Cristo no paraíso naquele mesmo dia. E claro que eles têm muitas interpretações, mas o fato é, A própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo estava dizendo que ao deixar o seu corpo físico, ele habitaria com o Senhor. Mas a pergunta é, quando morremos, para onde nós iremos? Após, amados irmãos, nós deixarmos aqui o nosso corpo físico, nós vamos para um lugar que nós denominamos como a espécie de um paraíso. Não é ainda o céu, não é ainda a nova Jerusalém. E isso vai ser depois da ressuscitação de nossos corpos. Já o ímpio, aquele que parte aqui da terra sem a salvação da sua alma, ele já parte para um lugar de tormento. E logo após o juízo final, o seu corpo ser ressuscitado e ter o juízo final, ele juntamente com Satanás e seus anjos serão jogados no lago de fogo. E é essa interpretação bíblica, é isto que a palavra de Deus nos diz. Que nós tenhamos sempre a palavra de Deus como uma luz, como um alvo, como um guia. Eu creio que ficou bem claro a respeito deste assunto. E se você tem algum tema, algo que sempre tem alguma dúvida a respeito da palavra de Deus, nos deixe aqui nos comentários que, quem sabe, a gente faça um estudo a respeito disso. Quero agradecer você que tirou um momento, você que deixou um momento do seu dia, tirou alguns minutos para estar assistindo este vídeo. Que Deus venha te abençoar com grande graça e sabedoria. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deus te abençoar com grande graça e sabedoria.